Olá gente, aqui é o Davi Rodrigues da Foco Detetizadora, vou falar de algo muito importante hoje que é a Black Friday. Será que vale a pena fazer Black Friday para uma detetizadora? Ou isso é um mito ou não vale? Muita gente acha que não vale, mas vou contar uma experiência nossa aqui. Todo ano a gente faz sim, sempre na sexta-feira da Black Friday, a gente faz uma campanha. Esse ano eu decidi fazer diferente, vou mostrar tudo aqui o que a gente está fazendo. Primeiro, queria deixar aqui uma dica de ferramenta para detetizadoras, para quem manda e-mail aí. Hoje uma ferramenta que vende muito, muito, muito é o e-mail. Nós usamos uma ferramenta que chama RD Station. Ela é bem baratinha, para a minha empresa aqui nós pagamos R$370, só que ela tem aqui a partir de R$19 no mês, ou seja, não tem desculpa para não usar RD Station. É uma ferramenta que faz envios de e-mail, faz lente pages, faz promoções, pop-ups, Whatsapp, tudo isso por R$19. Indico, de olhos fechados, melhor ferramenta de e-mail que eu conheço. Como que eu fiz aqui na Black Friday? Vamos abrir aqui. O que acontece? A gente decidiu fazer o Black November, que foi o mês todo. Peguei todos os meus contatos, coloquei na ferramenta de e-mail. Nesses contatos, no dia 29 do 10, que foi a última sexta-feira do mês de outubro, eu iniciei o envio já informando que a gente participaria da Black Friday. ou seja, já mandei esse e-mail, já põe o desconto, vou mostrar as mensagens aqui, como que a gente fez. Vamos lá então, vamos mostrar exatamente a mensagem. Dia 29 de outubro, mandei exatamente esse e-mail aqui. Ele vai, boa tarde, tudo bem? Aqui, aí vai o nome do vendedor, né? Isso aqui são variáveis que a gente coloca no e-mail. Gostaria de apresentar a Black November da Foco Detetizadora. Você não pode perder desconto de até 30% em nossos serviços. Disponível também em até três vezes, sem juros no cartão de crédito. Ou seja, é um desconto de verdade, 30% é um descontão. Serviço somente para controle de pragas, limpeza de caixa d'água, sanitização de ambientes. Pedir só para responder o e-mail. Coloquei o link do WhatsApp. Muito importante isso aqui. São as regras. Válido somente para serviços esporádicos, não contempla serviço contratual ou cêntrico. Promoção somente para serviço não contemplando equipamentos extras, por exemplo, uma armadilha luminosa ou porta-isca. Válido para compra e execução do serviço no mês de novembro de 2021. data fim, coloquei a data aqui também, ok? Desse e-mail que eu mandei, vamos lá, desse e-mail, 1.283 pessoas abriram esse e-mail, ok? Aqui são as estatísticas dos e-mails. Mandei 9 mil e-mails, 1.200 abriam. E-mail é assim, mais ou menos 10% só que vê. Ou seja, quanto maior a sua base de e-mails, melhor vai ser. Lembrando que a gente mandou só para clientes esporádicos, tá bom? Vamos lá. No dia 1º de novembro, foi a primeira segunda da Black Friday, a gente mandou, o e-mail teve uma abertura um pouquinho maior, de 1.700 pessoas, já teve essa abertura maior. O e-mail foi basicamente igual a esse, informando que começou a Black November da Foco Detetizadora, descontos nunca vistos, desconto de até 30% em nossos serviços, disponíveis também até 3 vezes em juros, igual aquele e-mail, igual o primeiro. Aí, no dia 8 de novembro, eu repeti os e-mails, 1.597 e-mails abriram o e-mail, basicamente o mesmo e-mail. Lembrando que eu mandei esse e-mail para quem não abriu os outros, no RD Station tem como fazer esse fluxo de e-mail, você só vai repetir os e-mails para quem não viu o seu e-mail. Falando da segunda semana. A Black Friday ainda não acabou, tá? Qual que é o nosso planejamento? Tá agendado aqui? Mais o e-mail do dia 22 do 11, porque senão não vai dar tempo para fazer tudo em novembro. Agora vamos para os resultados, tá bom? Tem essa planilha aqui, é uma planilha inicial, que a gente mede qual foi o resultado. Aqui só está quem respondeu por e-mail, ainda teve quem ligou e quem mandou o WhatsApp, ou seja, vou mostrar só por e-mail aqui, quem que é o vendedor, se fechou ou não, se, como que eu falo, se foi agendado ou não. A gente coloca aqui o valor do pedido, o vendedor, colocamos tudo certinho. Esse aqui é o total de fechamento por e-mail da nossa Black Friday para clientes inativos, clientes da base, clientes que não estavam com a perspectiva de comprar. A gente fechou 14.703, resultado real. Quem quiser acompanhar aqui a foca, quem quiser me ligar, quem quiser entrar em contato, passa esse passo a passo, mostra que esse resultado é totalmente real, só por e-mail. Ou seja, tivemos um custo de envio de R$379,00 por aí e retornou R$14.703,00. Claro que tem outros custos, como custo do serviço, custo do vendedor, custo da pessoa de marketing, ou seja, mas é um retorno muito alto de Black Friday. Espero vender aí pelo menos para esses clientes, pelo menos por volta de R$30.000 a R$40.000,00 na Black Friday, de clientes inativos, clientes que não compram há muito tempo da foca. Espero que fique essa dica aí. Quem quiser saber mais, segue a gente aqui, segue a foca detetizadora, que eu mostro o verdadeiro marketing para detetizadoras. Obrigado, gente. Até a próxima.